Eu sou Ernesto Schwerty, mecânico aqui em Restinga Seca, Rio Grande do Sul. E esta é a minha equipe. Há 55 anos, pratico a profissão de mecânico. Junto comigo, vários profissionais aprenderam essa profissão e que seguiram. Inclusive meu filho. E como eu tenho muito amor pelos animais e pela natureza, os cães sempre me acompanharam. Quando os meus ajudantes seguiram seus próprios caminhos, eu me senti muito sozinho na oficina. E como o Bidu sempre me acompanhava em tudo que eu fazia dentro da oficina, eu pensei, por que ele não pode me ajudar carregando chaves, ferramentas? Principalmente de noite, quando eu estava sozinho debaixo do carro. E como ele me acompanhava, eu comecei a ensinar ele a trazer as chaves. Buscar macaco, cavalete e entre outras tarefas aqui dentro da oficina. Ó, Bidu, telefone. Vai lá buscar o telefone. E ele começou a desempenhar essa função maravilhosamente bem. Depois surgiu a Diana e foram seguindo os passos do Bidu e o Fritz. E hoje eu tenho essa equipe maravilhosa. Diana, vai lá, liga. Setsu. Muito obrigado. Traz a bandejinha. Como nenhum cão é igual ao outro, como as pessoas também não são iguais, eles têm diferentes preferências para executar trabalhos aqui na oficina. O Fritz é mais brincalhão, a Diana é mais ansiosa, o Bidu muito calmo. Eles me correspondem praticamente a um ser humano junto comigo dentro da oficina. Muito obrigado. Como ajudantes, são a alegria da minha vida. Todos os homens deveriam conhecer e aprender o amor e a fidelidade com os cães para um mundo melhor. Um, dois, três. Diana, chave combinada. Um, dois, três. 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 Obrigado.